Oi pessoal, estou aqui no bairro Alvorada, aliás, cidade de Alvorada. Estou aqui para olhar um animalzinho que está com filhotes mortos dentro da barriga. Oi. Então tá gente, a gente já vai, já vou atender esse animalzinho aqui. Depois falamos pessoal. Um abraço, está precisando de internação, está com filhotes mortos dentro da barriga. Até mais, vou ajudar.